Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, se você não é meu seguidor, começa a me seguir e se você é meu seguidor, muito obrigada por fazer parte da minha história. Meu nome é Luciane Dutra e hoje eu vim aqui contar algo pra vocês, compartilhar um pouquinho pra você que é pequeno empreendedor. Bom, pra quem não sabe, eu tive uma loja, tá, no Santa Rita, e na época que eu montei a loja, eu montei a loja com 700 reais, tá, eu fui lá na cara e na coragem, montei a minha loja com 700 reais. Conforme eu fui trabalhando, indo pra São Paulo, buscar mercadoria, trazendo pra cá, pra minha cidade, onde eu moro hoje, eu comecei a passar por algumas situações, porque eu morava no Santa Rita e o local onde eu trabalhava era muito perto, só que o movimento ali não tinha, não tinha movimento de pessoas, tinha só movimento de carro. Naquela época eu comecei a me reinventar e comecei a criar coisas e situações pra que os clientes viessem até a loja. Uma das coisas que eu percebi, assim, foi porque eu não era daqui, eu cheguei aqui, né, na cidade de Brusque, e comecei a construir a minha história, vamos dizer assim, né, construir a minha empresa, fazer a minha loja, meu trabalho ali com a loja. E eu comecei a ver aquela dificuldade, porque no local onde eu tinha escolhido pra botar loja, não tinha trânsito de pessoas, tinha só de carros, né, então passava muito carro, só não tinha trânsito de pessoas. Então eu falei, e agora, o que eu vou fazer pra começar a ter movimento na loja? Foi então que eu comecei a gravar os vídeos, compartilhar, no caso, as peças que estavam em promoção, fazer live, né, compartilhar nos grupos do Pro Brusque, né, compartilhar em vários grupos aí, as coisas que estavam em promoção. E foi assim que eu comecei a estruturar, criar clientes, né, vinha clientes lá da Guabiruba comprar bolsas na minha loja, então foi um momento muito legal que eu passei na minha loja, e eu queria compartilhar com vocês agora. Por quê, gente? Porque a hora é agora, né, da gente se reinventar durante esse período aí que nós estamos passando. Eu sei que você, que é pequeno empreendedor, tá passando por um momento muito difícil, mas eu quero deixar aqui meu carinho pra vocês, né, quero deixar também uma palavra de motivação pra vocês, porque se eu conseguir naquela época, vocês também conseguem. Então, é hora de fazer a diferença, tá? É hora de ser mais humano, porque conforme o tempo vai passando, nós que temos empresa, vamos dizer assim, a gente acaba indo muito pelo dinheiro, porque a gente precisa pagar as contas, né, e vai deixando a parte mais humana de fora, né, então agora eu acho que é a hora da gente se reinventar e começar a fazer algo novo, né, tudo novo, na verdade, né. Então, eu falo essas coisas e várias outras coisas também no curso do Instagram, e hoje eu resolvi fazer esse vídeo, né, pra compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né, com a loja, né, como pequeno empreendedor, e também dizer pra vocês que assim, do mesmo jeito que eu fiz naquela época lá na loja, né, gravando vídeos, e hoje trabalhando como blogueira gravando vídeos, eu quero deixar aqui essa iniciativa pra você, você que é pequeno empreendedor, faça algo novo pela tua loja, não tenha medo de botar a tua cara, né, a tua cara na vitrine, fazer os teus stories, mostrar o teu produto, porque isso é o que faz a diferença, e também atender o teu cliente com muito amor, com muito carinho, né, porque hoje nós temos, não podemos ter mais o básico, né, a gente precisa ter algo a mais, o que você oferece a mais com a tua empresa. Então, essa é a minha dica de hoje, eu gostaria que eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse videozinho, eu vou deixar mais dicas aqui de pequeno empreendedor, porque eu também já fui uma pequena empreendedora que tive uma loja, também já tive um salão, também já tive outras coisas que eu trabalhei, que eu tenho certeza que eu posso contribuir com algo bom pra você que é pequeno empreendedor, que tá começando aí, tá bom gente? Um beijo pra vocês, e comenta aqui embaixo se vocês gostaram, e eu vou estar compartilhando mais com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá.